Se pintar um negócio na China, corre e vê se eu estou lá na esquina E se estiver, vê se me deixa em paz, eu quero mais ficar bem longe desse ti-ti-ti Pouco milho pra muito bico, muita caca pra pouco penino Não vou procurar sala pra me encostar, então diz onde vai a luta chega de blá-blá-blá-blá Volte e meia, meia volta vou ver, saio de fino pra ninguém perceber É essa galeagem, é mais chata que gilete, nada mais furado do que papo de ti-ti-ti Ti-ti-ti, ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Foco de ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-